Música Bom, estou aqui ao lado do Dr. Maurício, que hoje, importante mudança no trânsito da nossa cidade está acontecendo, né Dr. Maurício? A abertura dessa nova alameda, né, Dr. Joaquim de Azevedo, né? Além de deixar mais bonito, embelezar a cidade com essa entrada, vai também melhorar a mobilidade, né? Pois é, finalmente nós estamos começando a segunda etapa da mudança de trânsito. Nós tínhamos feito a primeira etapa com aqueles semáforos, mudanças de mãos, na Senador Miranda Júnior, na Guarda Amor, Avenida Perimetral Nova, também na Avenida Delfim Moreira, que passou a ser, invertiu a mão, Marachal Deodoro. E agora, finalmente, a segunda etapa da mudança de trânsito está sendo realizada. Nós estávamos esperando as obras de infraestrutura. A principal delas é essa Avenida Nova de Entrada, que é a lameda Dr. Joaquim de Castro Azevedo. Então, ficou realmente bonito a chegada em linha reta, o visual da cidade mudou, o visual da chegada. Quem chega de fora aqui vai se sentir melhor, vai achar a cidade nossa mais interessante. Então, eu acho que são passos que a gente está dando aí no sentido de melhorar a mobilidade urbana e melhorar também o aspecto visual da cidade, já que Ourofino é uma cidade antiga, ruas estreitas, íngremes, e foi projetada não para carros, veículos automotivos, foi projetada para cavalos, carroças e carros de boi, porque foram 266 anos atrás, não se pensava em carros automotivos. Com essas mudanças que nós estamos fazendo, especialmente com o auxílio do Dr. Denis Baganha, que é o grande mentor dessas mudanças, está nos ajudando voluntariamente, uma pessoa extremamente capacitada nesse ramo. Então, a gente tem melhorado a mobilidade, o trânsito da cidade, e como você disse, embelezando a cidade, modernizando a cidade de Ourofino. À medida que vão surgindo outras necessidades de mudança, outras prioridades, logicamente que nós vamos alterando. É uma coisa dinâmica, nós não podemos dizer que está pronto, que está terminado, porque sempre vai ter mudança. Nós vamos fazer, logo que possível, uma abertura de novo a Gustavo Barbosa com a guarda-mor lustosa. Nós invertemos a mão da rua Gustavo Barbosa, então falta agora fazer com que ela adentre a guarda-mor lustosa de forma direta. Então, é uma outra mudança que nós vamos fazer em breve. Com a inauguração, que já está licitada, estão começando a trabalhar na pavimentação da Avenida José Vilas Boas, Avenida Santo Anofre, Avenida do Gargatá. Então, com a liberação dessas novas avenidas, o trânsito sofrerá algumas mudanças. Então, nós vamos avaliar para ver a necessidade de outras alterações que com certeza ocorrerão. O turista que chegar aqui já vai dar de cara com mais um dos monumentos, mais um daqui da nossa cidade. Muito importante isso. Quando nós planejamos a nova entrada da cidade, já planejamos esse outro monumento, geralmente fazendo com que a entrada dê nesse monumento, que o pessoal está interessadíssimo por esse Boi Sem Coração. Muita gente de fora já tem visitado a nossa cidade, porque viu na televisão. Nós temos recebido os turistas de outros estados querendo conhecer o Boi Sem Coração. E essa nova avenida de entrada vai dar direto no monumento. Isso também vai ajudar, fazendo com que nós conseguimos atrair o turista para a nossa cidade. Muito importante, porque assim vai agitar nossa economia, entrar mais dinheiro aqui no nosso comércio. Eu acho que tudo vai somando com o nosso trabalho. E graças a Deus, Ouro Fino já é uma cidade referência aqui nessa região. A gente nota uma melhora da autoestima, inclusive do Ouro Finense, que está se sentindo mais feliz com a sua cidade mais alegre, mais bonita e mais moderna. Como é que está a construção da nova rodoviária, que vai ser exatamente logo aqui atrás, onde nós estamos gravando aqui, né? Que também deverá ser de muita importância para a nossa cidade. Pois é, rodoviária, o projeto está praticamente terminado. Nós encaminhamos para a Caixa Econômica de Postos de Caldas, que coordena os projetos federais. Já que nós temos uma verba de um deputado federal no valor de R$ 500 mil para ser aplicado na nova rodoviária. Por isso, a Caixa tem que avaliar o projeto. Mas o projeto está pronto. Assim que a Caixa der o ok, nós vamos licitar. E após a licitação, já começa a construção da rodoviária. Não podíamos deixar também de perguntar a revitalização do nosso mercado municipal, que também é um sonho do senhor deixar isso aqui muito mais bonito do que já é, né? O projeto também está pronto. Nós vamos fazer uma choperia, um restaurante, um mezanino no mercado. Quem estiver no restaurante tomando seu chope, sua cervejinha, seu refrigerante, vai estar assistindo os vendedores lá dentro do mercado. Ou então, tem uma parte que vem para fora aqui do mercado, vai estar vindo aqui a entrada da cidade. Eu acho que vai ficar muito bonito, nós vamos revitalizar totalmente o mercado, porque é uma das atrações turísticas e muito importante para a nossa economia. O mercado hoje tem muita gente de fora, de cidades vizinhas, que vem para visitar e fazer compras aqui. Então, nós temos que valorizar o mercado, estamos trabalhando para isso. Eu acho também que vai ser uma obra muito bonita. Aí, pessoal, falei com o doutor Maurício, está vendo aí boas novas para a nossa cidade, que é a inauguração dessa importante avenida, a Lameda, né? Doutor Joaquim de Castro Azevedo, que é essa nova entrada da nossa cidade. O que o senhor está achando dessa mudança de trânsito que a prefeitura fez? Acho que ficou bom, cara. Ficou bom, sim. Melhorou bem o trânsito. Apesar que o pessoal não está acostumado ainda, né? Mas a hora que acostumar vai ficar bom. Ficou muito ótimo, aquela avenida estava muito perigosa descendo de lá para cá. Várias vezes já quase covidi com vários veículos ali. E a sua opinião do Boi Sem Coração? Boi Sem Coração ficou legal, ficou bem melhor que o menino, né? Ficou bem desenhadinho, ficou bem próximo ao real. Então, prefeito, merece os parabéns à população pelo que ele está fazendo a melhoria da cidade? Só os parabéns como mandato novo, né? Muito bom, né? Tem que melhorar, tem que mexer com o Orofino mesmo, né? E o Boi Sem Coração, qual a sua opinião? A melhor ideia que o prefeito fez foi trazer para dentro da cidade. Não é pôr igual pôs o menino da porteira direcionando, vai embora de Orofino. Então, até o menino da porteira tem que trazer para aqui também. A mudança de trânsito até que está bom. O que não concorda é com esses faróis. Que antes de ter farol, o trânsito não congestionava. Você chegava num cruzamento, estava livre e você atravessava. Agora você fica esperando o farol abrir, sem vir ninguém no sentido contrário. Somente na esquina da 13 com a Ciro Gonçalves, né? E essa avenida nova que foi construída, o que será? Boa, boa construção. Só que aqui tem um problema. Você viu um caminhão pesado e subia, descer aqui. Quando ele chegar ali na 13, ele tem que... Ou ele entra na 13 ou ele se perde. Porque se ele seguir em frente, ele não tem saída. Para a direita ele não pode ir, que é estreito. Para a esquerda é um ladeirão, subindo reto. E o boi sem coração, o que o senhor está achando? Ah, é mais um enfeite para a cidade, né? Isso é bom. Como já tem um menino, agora tem o boi. Muito boa. Muito boa. Essa mudança de mão está ajudando os taxistas também? Melhorou muito. A gente está conseguindo chegar nos lugares bem mais rápido. Bem mais rápido. Doutor Maurício está de parabéns. Mais alguma coisa que tem que mudar aqui na cidade? Ah, eu creio que a educação dos pedestres está muito devagar, entendeu? Eles não entendem a hora de atravessar, parece que tem um monte de gente na frente. Está complicado. Precisava de uma cartilha de educação. Olha, a princípio eu estou achando muito bom, porque o movimento na entrada da cidade agora está sendo por aqui, então eu acho que está sendo muito bom. Tomara que eu tenha um retorno desejado, é o que a gente está esperando, né? E o boi sem coração, o que você está achando? Olha, até agora eu só estou vendo ele assim, né? Mas tomara que ele, nossa, ele traga mais movimento para a cidade, mais turista, porque a gente depende do turista, né? Se não tiver o turista. É, eu achei a iniciativa extremamente válida, porque precisava organizar o trânsito de alguma maneira, né? É, você colocar a mão única em algumas ruas. A defesa civil está tendo muito trabalho para poder orientar o pessoal? O pessoal está acostumado com aquela cidade interiorana, né? Que não tinha problema de trânsito e de repente, principalmente no dia de sábado, você vê que a coisa aperta, né? Tem uma dificuldade em si, principalmente em seguir placas, né? A gente que mora em cidade pequena, já está acostumado com aquele fluxo contínuo, né? E agora novas placas, então tem essa dificuldade. Estou achando ótimo. Para a lotérica mudou alguma coisa? Por enquanto não, né? É muito recente ainda, mudou o trânsito antes de ontem ainda. Então, assim, o fluxo de pessoas está maior. Eu acredito que isso vai melhorar sim, que para mim vai ser bom. E o Boi Sem Coração, o que você poderia dizer? O Boi Sem Coração é lindo, é ótimo, é tudo de bom, só vai trazer coisa boa para a cidade. Para mim também, eu acredito que isso vai ser um ponto turístico bem perto de mim aqui, para mim vai ser ótimo. Tudo que o prefeito está fazendo, eu estou achando ótimo. Muito bom, ficou bem melhor do que era. Ficou mais fácil o trânsito. E o Boi Sem Coração, qual a sua opinião? Vamos esperar para ver que ainda não está pronto, mas vai ficar muito bonito. A mudança ficou muito bom, ficou ótimo. Eu acho que o que está, é este rumo mesmo, ficou muito bom. Precisava, estava tendo muito a batida de carro, e eu acho que facilitou bastante. Qual a sua opinião do Boi Sem Coração? Foi feita aí uma divulgação, como eu estou dizendo, da cidade. A cidade hoje é mais conhecida por causa disso, mas eu acho que poderiam ser feitas outras obras para poder estar melhorando mais a cidade, né? Foi uma mudança muito boa. O prefeito está de parabéns. O povo está acostumando, vai algum tempo para acostumar, mais. Mas já um tanto de pessoas boas já acostumaram. Melhorou. Ficou meio complicado, mas a pessoa vai se adaptando, vai estar bem melhor. Bom, agora que eu estou saindo, mas parece que ficou muito bom, né? E o Boi Sem Coração, qual a sua opinião? Acho que tem tanta coisa mais importante, né? Eu acho que as mudanças de trânsito ainda não melhoraram muito bem, mas só pela subida que já fez ali, sentindo a caixa, já melhorou bem, já. Ah, estou achando que, por enquanto, não dá para a gente ter muito a noção, porque começou ontem, né? Mas parece que está fluindo bem o trânsito, tá? Acho que está melhor, está melhor. E aí 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 E aí